Policiais civis de três cidades do leste do estado do Mato Grosso do Sul realizaram uma operação para tentar elucidar um crime de abjeato, ou seja, ao roubo de gado. Foram 30 cabeças de gados que foram furtadas em Nova Andradina. No final da tarde de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil emitiu uma nota informando que uma operação entre o CIG de Brasilândia, Nova Andradina e também de Bataguaçu, elucidou um crime de abjeato. As três delegacias trabalharam conjuntas para poder solucionar um crime de um furto de 14 cabeças de gado e também de 17 bezerros. O crime aconteceu na semana passada. Desde então, as três delegacias vinham trocando informações e conversando também com delegacias do estado paulista para impedir que o gado atravessasse a barreira. Na data de quarta-feira, os policiais descobriram que uma fazenda na região de Nova Andradina, aonde ocorreu o furto, estaria sendo utilizada para esconder os gados. Os policiais descobriram qual teriam sido os caminhões utilizados para transportar as 14 cabeças de vaca e também os 17 bezerros. Ao chegar no local, os policiais encontraram apenas 4 vacas e 13 bezerros. A maioria já havia sido abatido e também vendido. Uma vaca estava sendo escarneada na hora que os policiais chegaram. Dois homens que trabalhavam nos caminhões de boi foram presos. Eles denunciaram qual era a fazenda. Ao chegar lá, uma pessoa foi detida. Os três foram levados para a delegacia de Bataguaçu, aonde prestaram depoimento e depois foram remanejados para Nova Andradina, aonde o crime ocorreu e onde eles irão responder pelo crime de abigeato e também por associação criminosa. Após o boletim de ocorrência ser elucidado, os 13 bezerros restantes e a uma vaca foi devolvida para o proprietário, que agora ficou com o prejuízo da maioria do gado ter sido abatido e vendido. Agora os policiais tentam descobrir quem comprou esses animais vivos e também os animais abatidos, já que a maioria dessas carnes foi distribuída, vendida em açougues da região e essas carnes seriam impróprias para o consumo, colocando em perigo a saúde daqueles que consumirem, já que o local utilizado para fazer o abate e também a desossa dos animais era de extrema imundícia. Uma lona ficava no chão, os animais pendurados em uma árvore e ali mesmo era feito o trabalho de retirada do couro e das partes nobres para ser vendido nos açougues. O trio poderá responder também pelo crime contra a saúde pública.